E aí galera gamers, sejam bem vindos, sou o Game Shooter de Gamer para Gamers A partir de agora, trarei uma série de gameplays entrando completamente no mundo da E-Lite com o maior desafio Vou criar um save game do zero no pesadelo e irei jogar todas as missões primárias, todas as secundárias, todas as áreas de quarentenas e todas as DLCs que o game possui Para mostrar a vocês que é possível finalizar a campanha principal na maior dificuldade do jogo, bora lá Esses são os meus 3 saves games definitivos, esse é meu primeiro save, o mais antigo, na dificuldade normal quando eu comecei a jogar o D-Lite Esse é o meu segundo save, que eu criei também do zero no pesadelo E esse é o meu terceiro save, que eu também o criei do zero no pesadelo, sendo que eu o criei recentemente para jogar o D-Lite de forma inédita E quem quiser jogar da mesma forma, poderá baixar o arquivo desse save game, que o link para o download está na descrição do vídeo save game inédito Bora começar Rádia ativado, iniciar instruções Dados coletados Kadir Suleiman Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE Com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman Dados coletados O arquivo roubado Salto em 10 segundos O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica Agora Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas Ele deve ser recuperado Mais informações Estado atual Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade Impedindo-o de expor o arquivo O rádio da GRE pode contornar o bloqueio Esse é seu salva-vidas Não o perca Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar nome diferente Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes Reiteramos A sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo Afim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele Leve-o para o RICE Para trás, todos vocês Para Barulho vai atraí-los Recuar, recuar Vamos lá, temos que sair Vamos tirá-lo da rua Abra a porta Abra a porta Abria Abria Torre, é a Jade Preparem o hangar Tem um cara ferido na cabeça E mordido no braço Oh, merda! O Amir tá ferido? Não O Amir tá morto Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver Um de nós? Veremos Galera, duas curiosidades Nessa primeira cena Da campanha principal A primeira, assim que o Crane Salta do avião Vocês devem ter reparado Que a altitude dele diminui rapidamente Porque faz parte da força da gravidade do corpo dele Até aí tudo bem Mas assim que ele aciona o paraquedas A altitude continua descendo rapidamente Rapidamente Sua escuridade, né? Vai entender, né? Faz parte Nada é perfeito E o Dying Light Também não é Faz isso você Você tá assustado Não tô, não Então belisca ele Ele piscou Quê? Ele piscou de novo E se ele for um zumbi? As crianças correram de um zumbi que fala Ou crianças Você dorme por três dias Como um morto E logo depois assusta crianças Ótimo começo 31 Onde eu tô? No paraíso Onde mais seria? Ok Chega de piadas Vá pra sala 190 O chefe vai te explicar O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe Aquilo foi uma piada? Vou rir de rir Como é que é? O seu número Você foi o 31º infectado Fui a 18º Tudo aqui é contado Uma dose a menos de antesina Um infectado a mais Mais um runner perdido Em breve resgatarei Esse vale que eu acabei de receber 31 infectados E só 7 runners Ressando Não podemos arriscar Perder mais ninguém O Amir morreu Por causa desse cara Fala baixo Ah que se dane o silêncio Agora ele que vai pegar A antesina do Amir Os caras tão com o chichão de mim Eles estão pegando a gente Um por um Ele é maior cara de pau Em voz alta Eu tô procurando o chefe Ele tá aí dentro Não sou o coelho da páscoa Eu vim trazer ovos de páscoas Pra vocês Galera outra curiosidade A maioria das cenas Durante o jogo todo Elas começam Abrindo porta Que nem essa aqui Eu tô procurando pelo É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não Você queria falar comigo? Ótimo Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É isso é por acaso Um tipo de abrigo? A gente chama de torre Bracken e os runners dele Ajeitaram ela há uns meses E vivemos aqui desde então Passando entregas aéreas Limpando ruas Saqueando E salvando pessoas Pois é Eu queria agradecer aquela garota Ótimo Porque se não fosse por ela Você estaria mastigando O joelho de alguém Aliás A sua antesina foi destruída A única coisa que Jade resgatou Foi seu rádio Ah legal Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade Acho que preciso dele Mais do que você Acredita cara Acho que não Tudo bem Pegue então Sabe por que os runners Arriscam suas vidas Por causa de caras como você Agora você pega Antesina que era de outra pessoa E não quer nem dividir O seu equipamento? Eu não tenho tempo Pra lidar com você Eu perdi o contato Com um dos nossos Graças a esses rádios De merda que temos Me faça um favor Pode ser? Não quero ver mais você Ou esse seu rádio nojento Então trate de ser útil Em outro lugar Nós não toleramos Preguiçosos aqui na torre Ei Isso não é justo Eu não sou preguiçoso Eu sou Ei Chefe Não entende Sabe aquele cara Que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar E pode estar preso Ou em perigo Volte depois Eu não sou o chefe Já vem demais Lembra? Brecken É quem manda aqui Podem falar galera Vocês também queriam Tiveram a mesma vontade De empurrá-lo Daquela beirada lá Eu não sou preguiçoso Eu não sou preguiçoso Agora o passinho de tartaruga Não tem como correr Aonde pensa que tá indo? Pro décimo terceiro andar Pegar umas coisas pro Rahim Décimo terceiro? Merda Isso vai ser um trabalho sujo Mas todo mundo aqui Tem que trabalhar pesado né? Libera logo a porta tio Isso aí Valeu Obrigado Até daqui a pouco tio Credo Quantas pessoas morreram aqui? Socorro Socorro Alguém Mas o que? Agora sim dá pra correr Solta a pinha Eu cortei meu braço Eu tava fugindo dele Ah meu Deus Você realmente tinha que matá-lo Que droga Esse era Meu irmão Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo Calma, calma Tá tudo bem Eu vou conseguir ajuda Rahim, aqui é o Crane Eu tô no décimo terceiro andar Escuta O cara de vocês Se machucou bastante Tentando fugir de um zumbi Ai droga Trinta e um Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora Ok, não se mexa Vou mandar a Lina aí embaixo Não parece contigo não, cara Ele era seu irmão? Desculpa, destruí a cabeça dele Fica parado A Lina vai chegar rapidinho Gase Você tem que achar gase E álcool Combine os dois Isso vai parar o sangramento Por favor Rápido Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto Ah, finalmente a lanterna Mais um item aqui, ó Cabo de força Na verdade, primeiro item, né? Galera Essa lanterna básica Ela gasta no pesadelo, tá? Então Várias vezes eu vou estar Acionando ou apagando ela Aqui tem mais um pregos Outro item No outro corredor Também tem mais dois itens Mas pegarei eles Quando eu retornar pro cara Esse armário aqui Nunca dá nada Acho que é enfeite esse armário Ó Nunca dá item Esse componente eletrônico É muito raro De aparecer durante As partidas, né? Isso apareceu ali No caso, ficou ali Porque Já é permanente No prólogo Acho que isso é tudo Que eu posso encontrar Vamos tentar E a esquecer de você Os dois itens Ficam aqui, ó Fita E pregos De novo Meu inventário Pobre Galera Agora vai começar Uma cena E é uma Das poucas No jogo todo Né? Uma outra curiosidade Que Ela inicia Sem A abertura de porta Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante Deixa eu dar uma olhada Gás e álcool, hein? É simples Mas vai funcionar Obrigada pela ajuda Eu cuido dele agora Bom trabalho, 31 Valeu, tio Tamo junto Ei, 31 Nada mal pra um novato Acho que te subestimei Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir o favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar Sobre o seu papel Melhor coisa Correr Melhor do que o passinho De tartaruga Beleza Resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem Deixa eu ver Rahim Você é esperto Bastante pra ser um perigo Sabia? O Omar me disse Sobre a sua ideia Pro Nino Cargas explosivas? É sério? Que? Explosivos? Eu nunca falei isso Ah, por favor Você não consegue mentir Nem pra salvar a própria vida Eu sei o que tô fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou A nossa mãe morreu Então você deveria ser Mais legal comigo Eu sou sua única família Ainda mais agora Que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer Pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito Pela sua perda Eu devo a minha vida A você e a Amir Sim Você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu Irmãozinho besta Se mate Nada De explosivos Rahim Jade Jade, você é bonita Mas precisa tomar banho Está muito suja Então Então Fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro Troque de roupa Eu deixei roupas novas No seu quarto Número 194 Porque eu fui salvar a vida Do seu amigo Estamos gratos Mas sério Vai me fazer vomitar Me chame depois Que se trocar Deve ser normal Aqui na Área de quarentena Apocalipse do zumbi Colocar a roupa limpa Com o corpo sujo Sem tomar banho Não deve ter água não Ok Rahim Eu estou limpo Onde eu encontro o Brecken? Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar Que tem habilidade Então vá para a academia É no último andar Só alguns lances De escada para cima Já estou aqui Já Rahim Não estou te vendo Onde você está? Perto Então Está esperando o que? Vem aqui Libera logo Acho que vai se sentir em casa Um traste Num guindaste Será que ela ri? Aqui é alto Olha só O mapa é maneiro Ai Quase que eu caio Ai Balança não Já fui até lá em cima Aquele topo ali Mas Na época que eu fui Não tinha nada Então não vou nem perder o tempo Indo lá em cima Bem-vindo Bem-vindo a nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Você está maluco? Isso é suicídio Não seja um molenga Cara, você não pode estar falando sério Veja isso então Rahi! Minha perna Ah, meu Deus Não se mexe Eu vou chamar ajuda Eu só estava zoando você Filho da puta O que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá Desça aqui Isso só pode ser brincadeira Tem que fazer a mesma coisa que ele fez? É isso mesmo? Uhul! Uhul! Puta merda! Puta merda! É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda Tem mais Para sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno A maioria dos zumbis não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor para você Tem umas situações típicas montadas aqui para você Vamos ver como você se sai Outra curiosidade pessoal Que eu acabei de lembrar Se vocês não fizerem questão desse diálogo Que acabou de rolar aqui É só avançarem rapidamente e começarem a correr E assim que vocês virarem para cá Que é o caminho Vocês irão ver o Raim correndo Sendo que ele irá desaparecer Na tela Tente não diminuir o ritmo Quando estiver correndo Lá fora Se você parar Você morre Tive que parar Já estava cansando Nada mal Para um novato Ok Suba naquele guindaste E não caia Porque não tem nenhuma rede Meus favoritos Tendurar e subir Você não sobrevive nem 10 minutos Se não puder fazer isso Sou o mestre do parkour Eu que ensinei o break Ah Ele vai cair Eu que ensinei o break Ele é professor graças a mim Só não pratico na vida real Ótimo Ok Hora do teste de verdade Volte ao guindaste Use tudo o que você aprendeu Enquanto corre Ok É o suficiente Você tem um talento natural Cara Ou então Você já fez isso antes Já fez isso antes Não O mais perto que eu cheguei disso Foi na pista de atletismo Da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido Agarra aí filho Isso Agora Vou ficar com dor de barriga O que? Está acontecendo comigo? Crane? Crane? Fala comigo O que está acontecendo? Alguma coisa Está errada Raheem O que aconteceu comigo? Ai droga Acho que é a sua primeira convulsão Volte logo pra cá Péssima hora Pra ficar com caganeira Ai Tá difícil de andar Ai Balança não filho Ai Eu vou cair Eu vou morrer Ai Ai papai De novo Passinho tartaruga Raheem Que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zir Ele vai checar E provavelmente vai te dar uma dose de antizina Mas antes de ir até o Ziri Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Pra você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça Então Tá esperando o que? Vai logo Galera Galera Eu vou encerrar o vídeo agora E nos veremos no próximo Na verdade Nos falaremos né No caso Vocês irão ouvir a minha voz no próximo Até a continuação No próximo vídeo Ótimo Eles me deram algo de verdade pra fazer E ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou Até aqui tudo bem Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto